É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda Livre em Boituva, São Paulo Vou fazer um solto aqui agora com a minha amiga Natasha Vamos achar ela ali ó Fala aí Natasha! Beleza! Beleza! Como é que tá aí? Essa tremedeira aí é normal Vem moleque, vamos lá? Seu próximo? Na hora não, eu tenho medo de altura Também velho, coincidência Moça, vamos treinar? Vamos Vamos lá então, então olha só, deita aqui nesse carrinho, por favor Rosto pra cá, cuidado só com as rodinhas, tá? Pra não correr Olha só Natasha, faz o seguinte, nós vamos estar sentados no avião, sentado E pra chegar na porta você tem que ficar nessa posição aqui, tá bom? Vai estar segurando seus equipamentos aqui, pode segurar E aí ó, vamos chegar na porta, eu vou pra você olha pra esquerda, dá um sorriso Oi Vaneta, daqui a pouco Vaneta Espera aí, deixa ele subir Você vai entrar no banquinho, vai sentar de frente também aqui, vai dar um lugar maneirão Tá? E aí 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 Amei, graças a Deus! Valeu, parabéns, 2015!